Hoje a gente vai fazer a trilha do Viewpoint, que na verdade são umas escadinhas e eu quero mostrar então como é que faz isso aqui em Copipi. O nosso ponto inicial é aqui, neste 7-Eleven. E logo na esquina do 7-Eleven a gente já tem a plaquinha indicando a Viewpoint. Vamos lá? Tem que vir preparado, leva uma água também, porque quem não faz exercício vai dar uma sofrida. Quero ver se eu vou aguentar. Aqui então, 7-Eleven, essa daqui é a ruazinha principal e logo tu já vai enxergar a plaquinha do Viewpoint. É só seguir essa rua aqui, muito fácil. E a gente chega aqui neste ponto, continua andando e tem uma plaquinha escrita ali, Viewpoint. Então aqui já estão as plaquinhas que dá para ver do Viewpoint e agora a gente vai então começar a subir. Vou mostrar como é que é. Essa escadinha aqui é onde a gente começa a subir então. Ali o valor e a subida. Ó, aqui a gente subiu a primeira parte só das escadinhas, logo no alto já tem este hotel aqui. E aqui já tem mais uma plaquinha indicando e assim, não acredito nesses 5 minutos aqui, tá? Vamos continuar as escadas. Olha como é que elas são. Tá vendo lá em cima? Rumo ao terceiro lance de escadas. Olha isso aqui. Meu Deus! Meu Deus, é alto! Mas vamos lá! Olha lá o pessoal vindo. Já estamos perto. Agora, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Tá, eu levei então 5 minutos mesmo, mas eu estou acostumada a fazer exercício, né? Quem não está vai levar mais tempo. Último lance de escada agora. Cheguei aqui então. Ali ó, é a barraquinha onde compra esse ticket aqui. Ó, esse então é o visual aqui. O pessoal vai ali fazer a foto. Do outro lado aqui. É assim. Como eu disse, para entrar aqui, então agora está 50, vai uma área privada. Eles cobram o que eles quiserem, né? Mas pelo menos a gente tem acesso ao Viewpoint 1 e o 2 também. Agora, além de mostrar aqui a vista do Viewpoint, eu quero mostrar um pouquinho do memorial do tsunami para vocês. Assim era antes. E depois eu vou mostrar como é que é agora. E Maya Bay, olha como é que era com as lanchas. Nossa, super lotada. Agora está sempre vazia. Assim foi depois da onda, como que ficou a ilha. Aí aqui mostra um ano depois, como é que ficou a ilha também. E ó, um ano. Esse daqui é o visual do Viewpoint 1. E agora a gente vai para o Viewpoint 2. Está vendo a plaquinha? É ali. Vamos lá. Aqui está dizendo, então, 5 minutos caminhando. Vou calcular. Acho que vai dar. Essa aqui é bem mais tranquila. Uma das coisas que tem aqui no caminho, então, são várias árvores com borboletas como essas aqui. Olha só que bonito. Vai prestando atenção no caminho inteiro. Elas estão por tudo. Ó, várias aqui também. O caminho é muito bonito. Ó, segunda parte. Segunda parte do caminho é assim, ó. Bem fácil também. Aqui no Viewpoint 2 a gente tem duas formas de subir. Ou aqui exatamente onde está atrás de mim, ou a gente dá essa dobradinha aqui. Vou mostrar melhor. E ali, ó. O Viewpoint já é aqui em cima onde está o pessoal. Ó, tu vem caminhando, então, pelo caminhozinho e pode ou virar aqui à direita e subir, ou tu pode seguir por aqui também. Vamos por aqui. Mais próximo. O pessoal já está ali em cima fazendo a foto. E ali do caminhozinho a gente entra nesse caminhozinho aqui, essa escadinha, para chegar lá no Viewpoint. E finalmente a gente chegou, então, no Viewpoint 2 com esse visual aqui. Algumas dicas práticas, então. Primeiro, vir no pôr do sol vai ser bem calor, porque até tu esperar aqui, né, até esperar o sol se pôr, tu sabe que vai ser quente. E a escadaria vai estar meio lotada também. Não vem de bebida aqui. Então, se tu quer a tua cervejinha, já não adianta trazer. Não pode, tá? Deixa eu ver o que é mais. De manhã é o melhor horário para te vir, porque o sol ainda está mais tranquilo. E quando tu vier subir, cuida sempre a maré. Se a maré estiver baixa, não vai ficar bonito, que nem está aqui, ó. A maré está cheia, então a gente consegue ver o mar inteiro. Se ela estivesse baixa, esse lado aqui, ó, ia estar marrom, por causa da areia. Agora, para entender, então, tá? Ali, ó, é Monk Beach, a mais longa. Aqui atrás, aqui mais para trás, é onde é Nui Bay. E aqui para este lado, tá vendo lá? Aquela areia lá atrás, lá é Maya Bay. Aqui, o lado escuro é o pier. E aqui, o lado claro, é onde é praia e onde a gente consegue pegar o caiaque. Quando eu disse para vir cedo, é tipo, vem cedo. Agora é 11 da manhã. Quando a gente chegou, já tinha bastante gente. Mas agora está entupido. Olha isso aqui. Lotado. Tem fila para fazer foto. E aqui também tem uns barzinhos, ó. Restaurante, tudo caro, tá? Atrás da água de casa, que é melhor. E lá tem um outro restaurante também. Lembra que a gente subiu por um lado? Agora eu vou descer pelo outro lado, então, pelo outro caminhozinho, para não atrapalhar a escadinha ali para o pessoal. Este caminhozinho aqui, ó. Ali por baixo, lá está o visual. Aqui está o pessoal na plataforma, fazendo as fotos também. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido como é que faz para chegar aqui no viewpoint. Não é tão cansativo assim, mas se planeja para vir no horário correto, trazer uma água e trazer também dinheiro trocado para vir para cá. Não esquece que tem uma playlist inteira aqui no nosso canal de Tailândia e outros países do Sudeste e Asiático. Se ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece como curtir e compartilhar também esse vídeo, que é muito importante para a gente. E até o próximo vídeo. E esse é o visual. Aqui de cima, olha só. É uma pena que hoje está nublado. E então, olha só. Tchau.